Mas antes de falar da FAMAT, eu vou falar do trem, já que aproveitou o que está vindo aí, né? Esse trem representa os primeiros trens que andaram aí nessa perovia, quando vocês passaram hoje. Há cento e trinta e poucos anos atrás, quando foi inaugurada essa perovia, era a maria fumaça que puxava os trens aqui, movido a lenha na época, né? Não existia ainda o motor de combustão, esglazava a maria fumaça, movido a lenha e puxava vagões de passageiros, vagões carregados com barricas de argomate, depois eu vou falar da argomate, que era levada de barricas de madeira para o porto para a explotação. Também madeira das arraucárias e depois o cartelho. Esses foram os principais produtos que eram levados no trem até o porto para explotação há cento e poucos anos atrás. Aqui está o viaduto do Carvalho. Viaduto do Carvalho, vocês já passaram hoje, né? É uma sensação do trem estar voando, saindo do túnel, passando no seu viaduto, logo entrando no outro túnel. E esse viaduto do Carvalho está apoiado em cinco pilares encravados na rocha, né? Quando a gente passa lá, olhando a janela fora, né? Uma visão panorâmica, possível, a outra coisa tem que ficar lá no meio do lugar, né? Não pode ter uma visão também não, né? E olhando para baixo, é um precipício, né? E o viaduto do Carvalho, que a gente pode ter uma visão, né? De frente, quando a gente passa a frente, porque aqui está embaixo, né? Se eu tivesse ligado em baixo, a gente estava abrindo para ele olhar para ele passar, né? E aqui é a ponte São João, que é o outro destaque ainda pelo via. Essa ponte São João está aí numa escala de 1 por 40, né? A gente está aí numa escala de 1 por 40 vezes menor, né? Já não sei que...